Esse vídeo é um oferecimento da Atual Estúdio, os melhores e mais profissionais do website para sua empresa ou comércio eletrônico, com seguros painéis administrativos, logos para sua empresa e sites completos. Para você que tem seu servidor de Laninhas 2, você confere na descrição do vídeo. Atual Estúdio. Salve aí, galerinha BR, tudo de boas aí com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Márcio Rotori, chegando junto aqui no seu canal Massiva e galerinha, trazendo para vocês Moonlight Blade. Vamos dar uma conferida nas tais classes lolitas, que eu acho que de lolita não tem nada a ver. Então galerinha, segura aí que eu volto depois da vinheta. É isso aí pessoal, estamos aqui no Moonlight Blade, ainda na sua versão chinesa. Quero lembrar a vocês que a versão coreana já teve o seu close de beta. Foram 5 dias de close de beta lá na Coreia. Jogo que será publicado pela Nexon. Nesse close de beta, 10 5 dias, ainda utilizaram as vozes chinesas. Mas a Nexon, claro, já está trabalhando já porque eles vão traduzir, dublar e claro, traduzir em toda a sua HUD e legendas para a versão coreana. Lembrando também que Moonlight Blade é muito carregado na narrativa, então é muitas vozes, é muito texto. Mas pelo menos, pelo menos, já teve o seu close de beta na Coreia. Tendo o close de beta na Coreia, e consequentemente, outros close de open beta, fica mais fácil para de repente já chegar no NA. Primeiro, bora ver como as coisas vão sair por lá. Mas, já teve lá o seu close de beta. É bom. Então galerinha, para o seguinte, antes da gente começar a falar sobre, é mostrar as tais classes lolitas, Mas, vou deixar aqui nos cards, tá? Clica aí depois que acabar o vídeo, porque eu coloquei o nome de cada, eu traduzi o nome de cada classe aqui no Blade, no Moonlight Blade. E galerinha, você que joga lá em Age 12, já está um tempão para jogar, vai lá no nosso servidor, lá em Age 12 Massivo. O link está aqui, ou no nosso banner, ou aqui na descrição. Vai lá para jogar no nosso servidor, cara, que o nosso servidor está super show de bola. Então vamos lá, galerinha, vamos começar aqui. Geralmente, geralmente, tem uma classe que é só mulher. O resto, masculino e feminino. Se a gente segurar o mouse e pressionar, fica em slow motion. Confere aí. E a tal classe lolita, que nada mais é, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vão no Google e pesquise lolita, que no caso é, chamam de Loli, que é a abreviação de lolita. Vamos ler, pessoal, o que significa lolita. Lolita é aquela menina, novinha, bonita, gostosa, que utiliza o seu corpo para ganhos pessoais. O resto você já tira da sua cabeça e já imagina. Isso é uma lolita? Uma loli? Não, isso aí, pô. É apenas um diminutivo, cara, dos personagens, das mulheres. É uma menina, cara. Nada de Loli ou lolita. Não sei de onde esses gringos malucos tiram essa ideia aí. Não tem nada demais. É apenas uma personagem menina, cara. Olha lá, pressionando o mouse, olha o que acontece. Isso aqui é o máximo que a gente consegue aproximar, viu, pessoal? E tá aí, pessoal, olha aí, ó. A tal Loli. Apenas uma menina, cara. Nada de... Não existe nada de conotação sexual. É uma galera que viaja muito aí, ó. Porra. Lindo, simplesmente lindo. E a Lolita. Que ridículo. Não vou falar Lolita porra nenhuma, não. É uma menina, porra. É a classe novinha, mas menina. Podem perceber, cara, que é... Porra, nada mais nada menos que o diminutivo da mina aqui, ó. Entendeu? Nada de... Sexual, essa coisa aí, ó. Não é porque tá aparecendo a perninha da mina aqui, que é uma coisa... Tá aqui, ó. Isso aqui é a menina. Aqui é a mulher. E a menina. E tá aqui a menina. Cara, que visual, velho. É, não dá pra mexer mais do que isso, viu, galerinha? Olha aí, ó. Isso é o máximo que a gente consegue aproximar. E a menina. Tá aqui, pessoal. Confiram aí. Essa aqui é a classe que eu disse pra vocês que só é feminina, viu? Não tem o masculino dela. E a menina. Tá aí, ó. Podem falar o que for, pessoal, mas é uma obra de arte o jogo aqui, viu? Não só pelos gráficos, mas pela narrativa do jogo também. É um jogo muito rico na narrativa. Nada mais é que uma novela. Grande parte do que acontece na China é tudo baseado nas novelas dele lá. Na parte de teatro, cinema. É tudo baseado em novelas. E a menina. É, até admito que essa daqui tá um pouquinho mostrando, mas... Mas é a menina. É. Então, vamos lá, pessoal. Confiram, pessoal. Apenas observem. O cabelo dela. O cabelo dela. Uma das... Dos rostos pré-definidos, viu, pessoal? E vamos conferir os cabelos. Claro que também modifica o semblante. Olha só. E claro, pessoal, tudo aqui é editável, ok? Mas a gente não vai passar por essa parte, não. Um só... Caramba, cara, que bonito, velho. Ups. Moonlight Blade, galerinha BR. Moonlight Blade. Opa, sorry. Eita ferro, velho. Eita ferro, velho. Tá vendo, pessoal? Não tem nada de Lolita. Isso é... Besteira, viu? São apenas meninas, tá? Olha só, velho. Ferrado, 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 ferrado. Olha isso, galerinha. Olha isso, cara. Essa aqui me ganhou, viu? Essa aqui me ganhou também, velho. Muito bonito. Tá aqui a parte... Acho que dá pra entender que é a parte de customização, edição do rosto, etc. Olhos... Vamos manter, viu, pessoal? E aqui eu posso aproveitar o rosto, mas trocar de cabelo. Tá vendo, ó? Posso aproveitar o rosto, depois de editado e só trocar o cabelo. Mas eu vou manter isso daqui, cara. Que eu sou super show de bola. Ou não. Ela... Pronto, pessoal. Personagem criado. Tá aqui a massiva. E vamos dar aquele play. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita Pula, isso Viu Como a evasão é importante Então pessoal O tempo de resposta Acreditem Atrapalha demais Demais Isso aí Não é nada Praticamente nada Tu vai encontrar cada cara Casca de ferida mesmo Casca grossa Cada chefe Boss 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 Eita Cara Com maior espadona Enfiada na Enfiada no bucho Como vocês poderem Perceberem A gente acabou de sair da distância Olha os players Olha a galera A gente acabou de sair da distância Mas você pode falar A gente acabou de sair da distância Não, não Não, não Não, não Olha isso, galerinha Olha isso, galerinha Eu acho que ela fez um movimento Automático Que nem por exemplo Se eu apertar 9 E aí, galerinha Vamos lá, vamos matar caras Ah, não vi Viu isso, galerinha? Porra, não vi de novo Ah, não vi Ah, não vi Ah, não vi de novo 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 Muito do meu sistema está prejudicado. Por quê? Ué? Oxi. Muito do meu sistema está prejudicado. Por quê? Aqui a gente tem que trocar o sistema para chinês. Quando a gente troca o sistema para chinês, várias coisas deixam de funcionar. Provavelmente, eu estou sendo afetado com isso. Por exemplo, coisas relacionadas ao DirectX, por exemplo. Ou seja, não era para eu estar com o sistema desse jeito. Bom, galera, esse gameplay está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a apresentação das classes, as tais lolis, que não tem nada a ver com lolis. Não tem nada a ver com o negócio de lolis, lolita. Isso é... Desculpa, mas é meio ridículo. São classes meninas. Nada mais. Nada mais. Deu para acompanhar um pouquinho do combate, um pouquinho do gráfico. E eu posso dizer a vocês que isso aqui não é nada. Tem muita... Quando a gente chegar nas cidades grandes, que vocês vejam as estátuas de Buda, as estátuas enormes que tem. Caramba, cara. É... É uma apiração. O jogo é uma viagem nessa coisa gráfica. E... É... Na história e na cultura da China medieval, antiga. Enfim. E na época, pessoal, eu sabia... Até jogar... Eu já estava conhecendo já o sistema. Tem muita coisa aqui para se aprender sobre o sistema do Moonlight Blade. É... Quando você faz muito PVE, você ganha uns pontos, ganha mais pontuações. Quanto mais pontos de PVE, vocês podem... Fazer updates, visuais. É... Cara, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. É... Você com esse cabelo ficou feinha pra caramba, mas enfim. Bom, galerinha, esse aqui foi mais um gameplay trazido aí da China pra vocês. Moonlight Blade apresentando as classes meninas, beleza? Se você não for inscrito, cara, se inscreve aí, que aqui no canal Massivo a gente está sempre trazendo novidades pra vocês. Clica no sininho também pra ser notificado aí sempre que tiver vídeos novos. E siga também o Massivo nas redes sociais. Então é isso aí, galerinha. um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo aqui no seu canal Massivo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.